Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa aula número 15, tipos de análise. Vamos ver então quais os tipos de análise que existem para o mercado financeiro. E vou pedir ainda mais que você preste atenção em cada um desses tipos de análise e veja qual que adequa melhor para você, ok? Pode ser que você se adeque com a forma da qual eu não me dei muito bem. Pode ser que você se adeque com a mesma forma que a qual eu vou ensinar nesse canal, ok? Mas o importante é você ser fiel a esses tipos de análise. Esses tipos de análise, todo mundo que aprofunda faz dinheiro, ok? Só que você precisa procurar fontes sérias para vocês estudarem, ok? Então é isso que vamos ter na nossa aula de hoje. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá essa força aí para a gente. Conto com vocês e bora para a aula! Tchau! 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 Então vamos lá! O que vocês precisam saber é que existem basicamente quatro tipos de análises usadas para o mercado financeiro, seja futuros ou ações, ok? Que são análise gráfica, análise técnica, análise técnica discricionária e a análise fundamentalista. Obviamente que servem a objetivos diferentes, mas também são escolhidas sob a preferência dos operadores em relação aos seus objetivos. Então é por isso que é muito importante que você preste atenção em cada tipo de análise existente para que você veja qual que realmente bate melhor com os seus objetivos e para que você se aprofunde nela. Não existe uma forma certa de análise para você se tornar consistente. Isso, na verdade, o que vai te trazer a consistência vai ser a sua disciplina de respeito com a análise que você abraçou para fazer, ok? Em todos os tipos de análise tem gente que faz dinheiro em cima delas, ok? Então não tem um tipo de análise certa, mas é lógico que algumas análises são mais fáceis do que as outras, ok? Umas apresentam mais riscos do que as outras, mas todas podem ser o caminho para o seu sucesso. Então muita atenção, tá legal? E a gente vai começar explicando a análise fundamentalista. O que seria análise fundamentalista ou análise fundamental? É a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, um setor ou dado econômico, uma commodity ou uma moeda e suas expectativas e projeções para o futuro. A análise fundamentalista busca, basicamente, avaliar a saúde financeira das empresas e projetar seus resultados futuros e determinar o preço justo para as suas ações. Para isso, os analistas levam em consideração os chamados fundamentos da empresa, isto é, todos os fatores macro e micro econômicos que influenciam no seu desempenho. A partir de uma minuciosa análise de todos eles, é possível projetar os resultados da companhia no longo prazo, em geral, no período de 5 a 10 anos, geralmente. O professor Samidana, que é professor de finanças da FGV, diz A análise fundamentalista é uma foto do momento da empresa que permite aos analistas tentar projetar o futuro, ok? Então, a análise fundamental é amplamente utilizada para investimentos de longo prazo. As estratégias que a gente tratou anteriormente aqui nesse curso, como Position Trade ou Buy and Hold, onde o investidor tem a intenção de se tornar sócio da empresa quando adquire suas ações e permanecer com essas por um longo período de tempo ou por tempo indeterminado, tá? Então, por isso o nome análise fundamentalista, tá? Você vai realmente analisar todos os fundamentos daquela empresa, o setor que aquela empresa trabalha e vai projetar aí no futuro. Aliás, o exemplo que eu utilizei para vocês, ok? Hoje, um dos pontos, por exemplo, de análise fundamentalista. Você pega uma das empresas de energia que tem uma boa análise fundamentalista, ok? E aí, o que é que eu vou buscar, então, para ter essa boa análise fundamentalista? Que tenha um bom desempenho a empresa, que tenha um bom crescimento essa empresa e que me demonstre maior projeções de futuro, tá? E aí, o que mais eu vou me basear para fazer essa análise fundamentalista? A gente está em um momento em que o carro elétrico, ele é algo palpável para o agora. E ao que tende para o futuro próximo é que nós tenhamos cada vez mais carros elétricos. Então, seria o momento de eu estar começando a investir em empresas de energias, ok? Então, são mais ou menos nesse viés de análise que os fundamentalistas se baseiam para poder montar suas posições, ok? Análise gráfica. Vamos lá para a análise gráfica. Na análise gráfica, vai consistir no estudo dos preços do ativo ao longo do tempo por meio de gráficos que representam a movimentação dos preços para identificar padrões gráficos passados que poderiam, na maioria das vezes, se repetir no futuro. Esses padrões podem ser formados de figuras geométricas criadas ao longo do tempo nos preços, como por exemplo, triângulo, caixote, entre outros. E essas formações gráficas têm o intuito de prever um possível movimento dos preços, ok? Esses padrões únicos formados por gráficos de barra ou caixa, como o candlesticks, vão ser as bases que eles vão formar para essa formação de desenhos geométricos que você procura no gráfico, ok? Então, você vai pegar ali o gráfico de barras e você vai ver que vai formando certos padrões que lembram desenhos geométricos e cada um deles vai te indicar uma entrada. É assim, é um pouco complicado para a minha análise gráfica porque, além de tudo, na análise gráfica ele vai analisar somente o gráfico limpo, ok? Então, ele vai desconsiderar informações referentes a volume, tempo, fluxo de ordens, ok? Então, é por isso que eu não gosto muito da análise gráfica. Ele vai analisar o gráfico em si somente. E eu dependo muito para tomar minhas decisões dos outros, de outras informações como principalmente volume, ok? Principalmente fluxo de ordens também, que eu olho bastante. E, é claro, os tempos gráficos, né? Que eu utilizo mais de um tempo gráfico para poder analisar. Tá legal? Mas a análise gráfica é o gráfico no ECRU, ok? E tem bastante gente que consegue fazer dinheiro somente com esse tipo de análise, tá? Eu já não consigo. Eu me sinto desconfortável, ok? É por isso que eu prefiro análise técnico-descricionária, tá legal? Mas, enfim, essa análise gráfica, tá? Ela é bem simples de ser feita. Confesso a vocês que vocês levam muito stop na análise gráfica. Entretanto, também, quando a análise gráfica discorre, ela dá bastante pontuação. Então, você vai precisar se adequar bem para você tomar a decisão no momento certo, sabe? Pegar aquele momento certo de entrada no mercado e conseguir desenvolver, tá? Mas vamos passar para agora, para a análise técnica, ok? E é muito importante que você não confunda análise gráfica com análise técnica, ok? Por quê? Porque a análise técnica consiste em uma análise que usa como base a análise gráfica. Então, é muito comum ocorrer essa confusão. Só que existe um diferencial que eu vou explicar agora para vocês, tá? Porque na análise técnica vai incluir diversos indicadores de preço, tempo, volume e fluxo de ordens, dos mais variados tipos, como ferramentas para tentar detectar antecipadamente os possíveis movimentos dos ativos financeiros negociados na bolsa, tá? O analista técnico acredita que indicadores podem dar uma vantagem competitiva nas negociações, ajudando a tomada de decisão de abrir ou não uma operação, tá? Então, já na análise técnica, você já utiliza volume at price, você já utiliza TPO profile, waist wave, enfim, outros indicadores, justamente para te dar uma melhor confirmação do movimento, tá? Então, você não vai só utilizar a base da análise gráfica, que são as figuras. Não, você vai somar essas figuras com outras informações que os indicadores estarão te dando, para aí sim você tomar a sua decisão de entrada, tá legal? Então, é por isso que é muito comum essa confusão entre análise gráfica e análise técnica, tá? Mas o gráfico, você vai utilizar o gráfico ali pelado, na sua frente, só os candles ali trabalhando, ok? Já na análise técnica, você vai utilizar também indicadores, tá? Então, se você utiliza figuras gráficas e indicadores, você faz a análise técnica. Se você utiliza somente o gráfico, você faz somente a análise gráfica, certo? Agora, vamos falar então da que eu utilizo, que é a análise técnica discricionária, tá? Ela é aquela que opera além de um conjunto de regras conhecidos como setup, mas também opera sinais por contexto de mercado, tá? Para se tornar um trader discricionário, é necessário conhecimento e vivência de mercado, pois as decisões operacionais estão todas em suas mãos, com base no conjunto de aspectos objetivos e subjetivos em seu plano de trade. É uma evolução da análise técnica e inclui-se também análise de sentimento de mercado, tá? Fatores de macroeconomia e política e análise de fluxo de ordens. As decisões, ao contrário das análises anteriores, são totalmente dependentes do contexto de mercado e não têm sistemas engessados e padrões fixos. Ao invés disso, existem abordagens diferentes para cada situação diferente que o mercado apresenta, tá? Quando você utiliza análise técnico discricionária, você opera contexto de mercado. Você opera uma lógica de mercado. Você está avaliando a intenção dos grandes players. Aquelas que mandam no mercado, que colocam os preços aonde querem, tá legal? Análise gráfica, técnica e discricionária são utilizados em sua maioria para operações de curto e médio prazo, ok? Sendo que para essa última modalidade, que é a análise técnica discricionária, alguns analistas podem fazer uma análise conjunta utilizando a análise fundamentalista e técnica ou discricionária, tá? Juntas com o intuito de escolherem melhores ativos, mas também escolher um time melhor de entrada nas operações nesses ativos, ok? Então, na análise técnica discricionária, você vai procurar entender aquilo que o mercado está te falando naquele momento, ok? E não vai operar figuras gráficas fora de contexto, não vai operar fluxo de ordens entrando fora de contexto, ok? Não vai operar barras de volume gigantescas com gráfico demonstrando coisas contrárias. Então, você vai tentar entender o que está acontecendo ali, para você montar a sua posição com mais segurança, com mais confiança. E é uma das coisas que a gente precisa, né? Ter essa confiança para não deixar que o emocional bata na sua porta, para não deixar que o seu psicológico atrapalhe o seu trade, tá legal? Então, na análise técnica discricionária, nós baseamos em vários fundamentos para poder dar essa forma mais segura de entrada para a gente, ok? E não vai procurar buscar contextos engessados, como por exemplo, triângulo, não. Você vai procurar compreender aquele momento do mercado, para você fazer a melhor entrada ou deixar de fazer uma entrada, certo? Isso é o que temos para a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Um abração para vocês, até a próxima aula aí, tchau, tchau!